Olha só, acidente gravíssimo na BR-116, próximo ao córrego dos... Lá é córrego dos Bias, que fala o córrego dos Bias. Me fez essa dúvida aqui, a Alessandra vai corrigir aqui, né? Em Caratinga, com 1,2 de 70 anos, ele foi a vítima fatal, infelizmente, né? Agentes da concessionária que administra o trecho sinalizaram o perímetro. A Alessandra Gacinha vai falar sobre esse caso pra gente, que foi na 116 ali em Caratinga, né, Alessandra? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está aqui conosco acompanhando o Balanço Geral nessa sexta-feira escaldante aqui em Governador Valadares. Então, Nico, esse acidente aconteceu no quilômetro 530 da BR-116, perto de Caratinga, aliás, em Caratinga, né, no trecho ali de Caratinga, e deixou morto o Elias Rosa Borges, de 70 anos, que dirigia o carro de passeio. De acordo com as informações, o Elias, ele saía de uma estrada vicinal para pegar a rodovia quando atingiu o pneu traseiro da carreta que seguia na via. A frente do automóvel, como a gente vê aí nas imagens, ficou muito, completamente destruída. As circunstâncias desse acidente que vitimou, reforçando aí, né, mais uma vez o nome da vítima fatal, Elias Rosa Borges, de 70 anos, as consequências desse acidente estão sendo investigadas pela polícia, Nico. Infelizmente. É, e falar da morte de um idoso, que é pior ainda, né, pior ainda, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.